Os jogos de mundo aberto tem como principal característica a liberdade para explorar e escolher os objetivos. E pensando em você que gosta desses jogos, fizemos essa lista com os melhores jogos de mundo aberto para PC. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Days Gone é um jogo de ação e aventura que se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que a humanidade foi devastada por uma pandemia global que transformou muitas pessoas em criaturas hostis, conhecida como os frenéticos. O jogador assume o papel de Deacon St. John, um motoqueiro e caçador de recompensas que busca sobreviver em um mundo perigoso enquanto procura sua esposa desaparecida. O jogo apresenta um vasto mundo aberto que pode ser explorado livremente, com uma variedade de locais para visitar e missões para realizar. Além disso, o jogador pode usar sua moto para se locomover pelo mundo, bem como para armazenar itens e equipamentos. Days Gone é um jogo em terceira pessoa, com gráficos impressionantes, combate intenso e emocionante contra os frenéticos e outros sobreviventes hostis. O jogador pode usar uma variedade de armas, incluindo pistolas, espingardas e rifles, bem como armas brancas como machado e taco de beisebol. Além disso, o jogador pode usar armadilhas e distrações para lidar com os inimigos. O jogo também possui elementos de sobrevivência, com a necessidade de encontrar comida, água e suprimentos médicos para sobreviver. O jogador também pode melhorar a moto de Deacon, com peças e atualizações encontradas ao longo do jogo. The Witcher 3 Next Gem é uma versão atualizada e aprimorada do jogo original lançado em 2015, que foi otimizado para aproveitar ao máximo o poder dos consoles de próxima geração e dos computadores modernos. O jogo se passa em um mundo aberto, vasto e complexo, com uma história épica que segue o protagonista Gerard de Rivia, um caçador de monstros conhecido como The Witcher, que busca sua filha adotiva Ciri, enquanto enfrenta várias ameaças em um mundo devastado pela guerra. A jogabilidade combina combate em tempo real com elementos de RPG, permitindo que os jogadores personalizem as habilidades de Gerard, e interajam com um vasto elenco de personagens não jogáveis, e tomem decisões que afetam a história do jogo. Além disso, o jogo apresenta um sistema de crafting, e um vasto mundo aberto que os jogadores podem explorar em busca de tesouros e recursos. O jogo foi aclamado pela crítica e pelo público, possui a narrativa envolvente, jogabilidade sólida e gráficos impressionantes, além de uma trilha sonora memorável. Fallout 4 é um jogo de RPG de ação em mundo aberto, em que a história se passa em Boston, Massachusetts, em um futuro alternativo após uma guerra nuclear devastadora. O jogador controla um sobrevivente que emerge de um abrigo subterrâneo, conhecido como Volvo 111, para descobrir que sua família foi sequestrada, e que ele é o único capaz de encontrá-los. O jogo apresenta um mundo aberto vasto e detalhado, cheio de personagens não jogáveis, inimigos e tesouros para encontrar. Além disso, o jogo tem um sistema de criação de personagens avançado, que permite que os jogadores personalizem a aparência e habilidade do seu personagem, bem como um sistema de crafting que permite a criação de armas, armaduras e outros itens. O combate em Fallout 4 é em tempo real, mas também tem um modo de combate em pausa, que permite que os jogadores escolham estrategicamente suas ações. O jogo tem várias escolhas e consequências que afetam a história, permitindo que os jogadores experimentem o jogo de várias maneiras diferentes. Fallout 4 recebeu críticas positivas pela sua jogabilidade, gráficos e narrativas, e é considerado um dos melhores jogos de RPG de ação de todos os tempos. Assassin's Creed Valhalla é um jogo de ação e aventura com a história de Eivor, um viking que lidera seu povo para conquistar a Inglaterra durante a Idade das Trevas. A jogabilidade em Valhalla é semelhante aos jogos anteriores da série, com ênfase na furtividade, combate corpo a corpo e exploração. No entanto, o jogo também apresenta novos recursos, como o sistema de construção de assentamentos, que permite ao jogador personalizar e construir sua própria base viking na Inglaterra. Além disso, o jogo também possui um novo sistema de diálogo e escolha de história, que afetam o resultado da história principal. O jogo é ambientado em um mundo aberto, massivo e detalhado, que inclui cidades históricas como Londres e Winchester, além de uma variedade de paisagens naturais, como montanhas, florestas e rios. O jogo apresenta um sistema de progressão de personagem, que permite ao jogador melhorar as habilidades de Eivor ao longo do tempo. Assassin's Creed Valhalla apresenta uma ótima jogabilidade, história emocionante e gráficos impressionantes. GTA V é um jogo de ação e aventura que se passa na cidade fictícia de Los Santos, inspirada em Los Angeles. O jogo apresenta três personagens jogáveis. Michael, um ex-criminoso aposentado que volta à atividade. Franklin, um jovem ladrão de carros em busca de uma vida melhor. E Trevor, um sociopata instável e violento. Os jogadores alternam entre os três personagens durante o jogo, completando missões principais e secundárias em uma variedade de atividades criminosas, incluindo assaltos a bancos e roubos de veículos. O mundo aberto de GTA V é vasto e detalhado, incluindo a cidade de Los Santos e sua área circundante, que é preenchida com missões, atividades e veículos para os jogadores explorarem. O jogo também inclui um modo multijogador online, onde os jogadores podem criar seu próprio personagem e se juntar a outras pessoas para completar missões e atividades. GTA V é conhecido por sua jogabilidade envolvente, história cativante, personagens memoráveis e humor satírico. Marvel Spider-Man é um jogo de ação e aventura que segue as aventuras de Peter Parker em uma luta contra o crime na cidade fictícia de Nova York. Os jogadores controlam o Homem-Aranha em uma perspectiva em terceira pessoa e podem se mover livremente pela cidade, realizando acrobacias e combatendo inimigos. Além do enredo principal, o jogo apresenta uma variedade de missões secundárias e atividades, incluindo desafios de combate, coleta de itens colecionáveis e resolução de quebra-cabeças. O jogo apresenta uma jogabilidade divertida e fluida, história envolvente e gráficos impressionantes. O jogo também possui uma grande variedade de trajes do Homem-Aranha. Cada um com suas próprias habilidades e aparência única. Elden Ring é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela From Software em colaboração com o autor de Game of Thrones. A história de Elden Ring se passa em um mundo de fantasia sombrio, onde o jogador assume o papel de um personagem que deve derrotar inimigos e chefes poderosos para alcançar seu objetivo final. Em termos de jogabilidade, Elden Ring traz novidades significativas. O jogo apresenta um mundo aberto com áreas interconectadas, permitindo que os jogadores explorem livremente e descubram segredos escondidos. Além disso, há um sistema de criação de personagens mais robusto, permitindo que os jogadores personalizem seus personagens de maneiras únicas. O jogo também traz a inclusão de cavaleiros, que são companheiros que o jogador pode recrutar para ajudar nas batalhas. O jogo conta a história de Arthur Morgan, um fora-da-lei que faz parte da gangue de Vanderlinde, liderada por Dutch Vanderlinde. Arthur e sua gangue são perseguidos por autoridades e caçadores de recompensas, enquanto tentam sobreviver e prosperar em um mundo implacável. Os jogadores podem explorar o mundo aberto, completar missões principais e secundárias, caçar animais, interagir com personagens não jogáveis e participar de atividades como jogos de azar e lutas. O jogo possui uma narrativa envolvente, jogabilidade rica e detalhada, personagens complexos e um mundo aberto incrivelmente detalhado e imersivo. O jogo também inclui um modo multiplayer online, que permite que os jogadores se unam para realizar missões em grupo. Watch Dogs Legends é um jogo de ação e aventura de um mundo aberto, com a história que se passa em uma versão futurista de Londres, onde a cidade é governada por uma empresa de tecnologia chamada Albion. O jogador assume o controle de vários personagens diferentes, conhecidos como recrutas, que fazem parte de uma organização de hacker e precisam derrubar o governo opressivo de Albion. Uma das características únicas do jogo é o sistema Players in One, que permite ao jogador recrutar qualquer personagem não jogável encontrado na cidade e jogar com ele. Cada personagem tem habilidades e características diferentes, e a escolha do recruta certo para cada missão é importante para o sucesso do jogador. Além da campanha principal, o jogo apresenta uma grande variedade de missões secundárias, atividades e eventos aleatórios espalhados pela cidade, com uma grande variedade de veículos e equipamentos para ajudar o jogador em suas missões. Zelda Scrolls V é um jogo de RPG de ação em que o jogador controla um personagem que tem a habilidade de usar magia antiga para lutar contra dragões, e precisa salvar o mundo da destruição eminente. A jogabilidade de Skyrim é baseada em um sistema de mundo aberto, onde o jogador pode explorar livremente o mundo do jogo, realizar missões principais e secundárias, interagir com NPCs e criar itens e equipamentos. Skyrim é conhecido por sua vasta exploração de mundo aberto e sua história profunda e envolvente, além de sua grande variedade de opções de personalização de personagens e habilidades. O jogo também é famoso por seus mods criados pela comunidade, que oferecem novas missões, personagens e recursos para o jogo. A história do jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade está à beira da extinção. O jogador controla Sam Porter Bridge, um entregador que deve viajar pelo desolado interior dos Estados Unidos para reconectar a sociedade fragmentada. O jogo é baseado em um sistema de mundo aberto, onde o jogador deve atravessar paisagens desoladas e hostis, evitando ameaças como criaturas sobrenaturais e outros obstáculos. Uma das características únicas do jogo é o seu sistema multijogador assíncrono, onde os jogadores podem ajudar um aos outros, deixando suprimentos e equipamentos para serem coletados por outros jogadores em suas próprias campanhas. Além disso, o jogo apresenta uma história complexa e emocionante, repleta de reviravoltas e momentos memoráveis. A história de Just Cause 4 se passa em Solis, um país fictício localizado na América do Sul, onde Rico se infiltra para descobrir a verdade sobre o seu passado e impedir os planos malignos de Black Hand. O jogo é baseado em um sistema de mundo aberto, onde o jogador pode explorar livremente o mundo do jogo, realizar missões principais e secundárias e causar o caos de várias formas diferentes. Uma das características do jogo é a inclusão de um clima extremo, como tornados, tempestades e outras condições climáticas extremas, que afetam a jogabilidade e podem ser usadas para causar estragos e destruição. Além disso, o jogo apresenta uma grande variedade de armas e veículos, incluindo aviões, helicópteros, carros, tanques e mais. Just Cause 4 foi muito elogiado por sua jogabilidade divertida e caótica, bem como seus gráficos impressionantes. Dying Light 2 é um jogo de horror, sobrevivência e ação, com a história que se passa em um mundo pós-apocalíptico infestado por zumbis, onde os jogadores controlam um personagem chamado Aiden Caldwell, um sobrevivente que está procurando um remédio para uma doença que ele contraiu. O jogo é baseado em um sistema de mundo aberto, onde os jogadores podem explorar a cidade devastada em busca de recursos, suprimentos e sobreviventes. Uma das características do jogo é o sistema de escolha e consequência, onde a decisão do jogador afeta a história e o mundo do jogo. Por exemplo, o jogador pode escolher apoiar diferentes facções ou tomar diferentes decisões em situações críticas, o que pode levar a diferentes finais ou desopramentos da história. Além disso, o jogo apresenta um sistema de parkour aprimorado em relação ao título anterior, permitindo aos jogadores escalar prédios, pular de telhados e atravessar áreas urbanas com maior agilidade. O combate também foi aprimorado com novas armas e técnicas de luta. Forza Horizon 5 é um jogo de corrida ambientado em um mundo aberto fictício, em locais reais do México e oferece uma grande variedade de eventos e desafios de corrida, bem como a possibilidade de personalizar carros e explorar o mundo do jogo. Os jogadores podem competir em corridas em estradas abertas, trilhas de terra, ralis, corridas de rua e muito mais, enquanto explora o mundo aberto que incluem montanhas, selvas, praias e cidades. O jogo também apresenta um sistema dinâmico de clima e hora do dia, que afeta a jogabilidade e a aparência do mundo do jogo. Além disso, Forza Horizon 5 tem um modo multiplayer, que permite aos jogadores participar de corridas e outros desafios com outros jogadores online. Hogwarts Legacy é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, ambientado no universo de Harry Potter, desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. A história do jogo se passa no final do século XIX, antes dos eventos da série de livros de Harry Potter. O jogador assume o papel de um estudante de Hogwarts, que possui habilidades mágicas especiais. O objetivo principal do jogo é explorar o mundo de Harry Potter, interagir com personagens icônicos e descobrir segredos misteriosos. A jogabilidade de Hogwarts Legacy permite que o jogador personalize seu personagem e explore livremente o mundo aberto, que inclui vários locais icônicos do universo de Harry Potter, como a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a Cidade de Hogsmeade e a Floresta Proibida. O jogador pode interagir com personagens conhecidos e desconhecidos, escolher missões e tomar decisões que afetam o desenrolar da história. Hogwarts Legacy também inclui elementos de combate, como duelos de varinhas e batalhas contra criaturas mágicas, bem como quebra-cabeças baseados em magia. Além disso, o jogador pode desenvolver suas habilidades mágicas, escolher sua casa em Hogwarts, e até mesmo escolher se quer ser um bruxo do bem ou do mal. Entre os segredos que podem ser descobertos em Hogwarts Legacy, estão itens colecionáveis e segredos ocultos, como salas secretas, criaturas mágicas raras e artefatos antigos. O jogo também apresenta um sistema de escolhas e consequências, permitindo que o jogador determine o curso da história e experimente diferentes finais. Bom pessoal, essa é uma lista com os melhores jogos de mundo aberto para PC. Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!